Pessoal, meu Navigold, ofertas da hora, semana 28 de 2019 Gente, clube da oportunidade Vamos passar para o pedido pronto 199 esse pedido E 317 esse outro Caixa de amendoim, bebê, tapioca, arroz para toda hora Olha a Murano, gente, que linda 4.3, fazia tempo que não vinha 53,90 Gente, olha só a chuva de Murano Ah, que lindas Goiaba, 4.3 A verde, 4.3 E a rosa quartzo 53,90 Lindíssima, gente Tupper Plus, 310, 1890 Esse pack copo elegance lindo de viver 45,90 Os dois copos de policarbonato A Eco Rosé 310 ml 25,90 A laranja 310, 25,90 A Crystal Wave 2 litros Olha que linda 39,90 39,90 Oferta imperdível, hein E o pack dos pratinhos Postme 2 unidades por 39,80 Show de bola Gente, jeitoso feijão 25,90 500, 800 ml Aquele grande, ó Olha a tacinha Premier Ela é de policarbonato Tacinha pra doce Para sorvete 22,90 Um charme isso aqui, gente Olha a tigela design De policarbonato também Nossa, que show 24,90 Olha aqui Granulado BB 22,90 Tupper Cachurcinho, gente Que linda 1,1 litros 30,90 A Mantegueira 35,90 Também Produção indispensável Na cozinha Essa Max Caixa 2,5 Gente 49,90 Que é enorme Essa Max Caixa Ó Pra quem faz a coleção Das instantâneas Com a tampa pink 69,90 O pote visual Lindo de viver 59,90 A Ilumina Da bicicletinha Gente 4,3 litros Linda Caneca Jumbo Homem de Ferro 35,90 Essa caixa Tá muito linda Bem me quer 30,90 Olha aqui, gente Capitão América 35,90 A jarra A jarra Ilumina É uma graça 14,90 Ai Para tudo Tigela Lotus Com concha Tudo Em policarbonato 99,90 Pra quem queria Eco Merlot Tavam pedindo aí, gente Com glitter 500ml 32,90 Eco Plus Sereia Ela é toda Furtacor, gente 32,90 A Eco Plus Tropical Water Water Ele é um verde 32,90 Esse pack Do Perfume Berlin Mais a Eco Plus Cosmos Linda Ela é um fumê 119,80 Perfume Cancun 129 Mais esse pack Maravigold Colônia Offroad Mais o spray Mais a Eco Tupper 114,80 O spray Maravilhoso Que eu já falei Para vocês Da Nutrimatics Por 109,80 Era o preço Só de um Praticamente Tá, gente Os batons Mate São maravilhosos Da Nutrimatics Olha só Nude Up E Day by Day 65,73 Pensa, gente E aqui, ó Olha Apresentar Sofa Dia dos Pais A caneca O desodorante O perfume E a sacolinha 181,75 E era isso, gente Essa amostra Espero muito Que vocês tenham gostado Das ofertas da hora Eu amei Esse pack aqui Essas Essas Muranos Deixa um like Para mim Maravigold Se inscreve no canal Um beijo Tchau Tchau